Música Eu dei pressão para o Kulo Eu estava tirando o Kulo Bravo Bailma Flores Oi Maria Obrigada Sob fio Eu dispõe o prêmio Kulo mais tarde, ele é chamado pra lá eu vou de toque, não tem como tocar se tá longe foi meu lado, hein? é, é, não tá, não tá, não tá vamos lá, meu irmão é, você ficou, você ficou pra cá é, agora eu vou de toque toque aí, tá tá tapando? tá, não tá tapando, né? eu quero de toque não tem como tapar, que louça vim pra lá, pra cá vai, 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 olha tá, tá tá, tá tá, tá, tá e por que você vai lá pra peste que a peste é melhor pra pegar o peixe o que não tá é pra pegar o peixe eu vou fazer que eu eu te diria pra isso, né olha é é, não eu tô indo pra cá eu tô indo pra cá mas eu vou falar e fica gonna eu tô indo pra cá eu tô indo pra cá é é é é é Amém. 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 Amém.